Açaí, tá? Obrigado. Você está linda. Obrigada, meu nome. Açaí, tá? Fiquem à vontade. Obrigado. Obrigado, Lá. Xalão. Xalão. Lázaro. Xalão. Eu não fiz comida para toda essa gente, Lázaro. Você quer me enlouquecer. É isso. Acalme-se. Direção de casa. Com certeza o que fez dá para um batalhão de guerreiros, Marta. Venha. Vamos ouvir os ensinamentos de Jesus. Eu posso ouvir enquanto trabalho. E diga a Bethânia para me ajudar. Quero receber Jesus com o meu melhor. Com licença. Aqui. Sem você. Acho melhor ir ajudar Marta. Conheço sua irmã. Está preocupada em servir bem Jesus. Eu vou com você. Estamos aqui para isso. Mas vamos aproveitar esse momento com Jesus. É tão raro. Depois nos juntamos e damos conta de tudo rapidinho. É por isso que eu digo a vocês. Não se preocupem com a comida que precisam para viver. E nem com as roupas que precisam para se vestir. Porque a vida é mais do que o alimento. E o corpo é mais do que a roupa. Observem os corvos. Eles não semeiam e nem ceifam. Eles não têm dispensa nem celeiros. E Deus os alimenta. Muito mais vale vocês do que as aves. Qual de vocês, sendo ansioso, pode acrescentar uma medida no curso da sua vida? Se não podem fazer nada a respeito dessas coisas mínimas, por que andam ansiosos pelas outras? Já observaram também os lírios? Eles não fiam e nem tecem. Mas eu posso afirmar que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. se Deus veste assim, a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vocês. Minha irmã. Senhor, não se importa que minha irmã me deixe servir sozinha? Diga a ela que me ajude. Calma, Marta. Como calma? Estou fazendo tudo sozinha. A Betânia não me ajuda em nada. Eu queria dar o melhor para o senhor. Mas acabei derrubando vinho nos pães também. Marta, Marta. Está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa parte não lhe será tirada. A Maria está ansiosa. A Maria está ansiosa. Amém. Lázaro, acabaram os gravetos com o fogo. Aposto que eles foram pegar. Ah, ótimo. Acabou a hortelã também, viu? Pra infusão. Hum, cheirinho do bolo está vindo aqui. Daqui a pouco está pronto. Obrigada, Bethânia. Vou pegar a hortelã, um punhado dá? Duas mãos cheias é o suficiente. Pode, claro. Onde estão os outros? Tem uns catando gravetos e tem outros conversando. O meu irmão está noivando sob a sombra das árvores. E Jesus? Orando. Hum, sentindo o cheirinho do bolo da Marta. Me deu água na boca. O que foi? Não fique assim. O que Jesus disse é verdade. Mas é que eu não me via como uma pessoa ansiosa. Eu te falava, minha irmã. Mas você não escutava. E isso não é bom? Agora que sabe o que estava te atrapalhando pode mudar. Como mudar algo que me acompanha desde a infância? Já pensou que pode ser um pouquinho de... Orgulho? Eu não sou orgulhosa. Então como chama quando nos recusamos a ver em nós mesmos o que os outros veem? Eu sou tão ruim assim? Não, minha irmã. Claro que não. Todos nós temos coisas que precisamos melhorar. Por isso Maria vive chamando a minha atenção. Eu só gosto que tudo fique perfeito. Aí é que está. Perfeito só Deus. Não há nada de errado em querer tudo arrumado em seu lugar. Contanto que isso não é impeça de perceber outras coisas mais importantes ao seu redor. Como quando você come correndo, já pensando em tirar a mesa e lavar tudo. E nem aprecia a comida. Lembra de quando éramos crianças? Só de saber que faremos um passeio no dia seguinte nem dormia de ansiedade. Depois que saímos, caía de cansaço. Ficava cochilando o tempo todo. Perdendo a melhor parte. Estava tão aflita e ansiosa para receber bem Jesus que não parei para ouvir suas palavras. Ai, quem disse que não ouviu? É, ouviu o que eu precisava ouvir. O bolo! Bom, pelo menos me conforta saber que não serei só eu a ter que consertar as coisas. Preparem-se para comer bolo queimado, Britânia. Hortelã chegando! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto